O que é o Teorema? O que é o Teorema? Eu vou chamar, pura e simplesmente, de Teorema de Euler. Esse teorema tem um enunciado até relativamente simples, mas não se engane. Apesar do enunciado dele ser simples, as consequências que ele tem são extremamente interessantes, principalmente para problemas de cinemática, de rotação envolvendo o corpo rígido. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, se você tiver um sistema de referência XYZ, centrado num ponto O, com uma base IJK. Significa que, você pode tomar aqui um eixo OA qualquer no espaço. Se você fizer um giro em torno desse eixo no espaço, você muda a configuração do sistema de referência aqui. Ou seja, você gira o sistema todo de referência. Com uma característica bem interessante, esse giro é um giro qualquer. É um giro qualquer, ao contrário, por exemplo, do que a gente vinha fazendo até agora. Se você lembrar o que a gente vem fazendo até agora, em termos de rotação, você tinha aqui uma base, um sistema de referência XYZ, idêntico a isso aqui, centrado num ponto O. Se você tomasse aqui um eixo Z1, coincidente com o Z, ou seja, que se confunde com o Z, e fizesse um giro em torno desse cara aqui, que está pondo no sentido positivo, o que você está fazendo, na verdade? Girando o sistema no ângulo θ. Claro que se você tivesse aqui a representação de vetores, você tem as duas opções agora para representar esses vetores. Então tem essa base inicial, quanto tem essa base móvel. Só que aqui tem uma característica. Se você olhar, esse eixo aqui de giro, que é chamado de eixo de Euler, às vezes esse eixo também é conhecido como polo de Euler, ou eixo instantâneo de rotação. Tem uma característica bem interessante aqui, é que se eu dou um giro qualquer aqui, esse cara muda essa posição, ao contrário aqui, que um dos eixos é paralelo ao outro, aqui, quando você girar, todo mundo está percebendo que nenhum dos eixos vai ser paralelo. Então a ideia do teorema de Euler é realizar esse tipo de giro, que pode ser parametrizado de várias formas diferentes. Vamos tentar aqui visualizar esse teorema. Eu não vou enunciar e escrever ele aqui, se você olhar no site, tem essa aula aqui, lá está enunciado o que eu acabei de dizer. O teorema de Euler diz que qualquer giro que eu faço, um sistema de referência no espaço, você está no 3D, qualquer giro que você faça, que vá de uma configuração inicial para uma configuração final, pode ser obtido através de um giro em torno de um eixo qualquer no espaço. Claro que esse giro que você quer fazer, quero girar para ter uma configuração final, você tem que escolher o que? Você tem que escolher adequadamente um eixo de Euler para fazer este giro. Eu vou tentar mostrar graficamente, tentar demonstrar o porquê desse teorema. O que eu vou fazer agora. Vou pegar o sistema de referência x, y, z numa situação inicial. Numa situação inicial. Nessa situação inicial, tem o sistema x, y, z com a base i, j, k. Suponha que, para associar esse giro com o corpo rígido, que eu tenha um corpo rígido aqui. Tenha um corpo rígido qualquer aqui. Esse cara aqui é um corpo rígido. Ou seja, se eu tomar qualquer dois pontos desse corpo, a distância sempre vai ficar fixa, independente de qualquer tipo de esforço que eu estou aplicando nele. Bem, vamos supor que, solidário ao movimento, solidário, grudado no corpo, eu também tenho um sistema de referência móvel. x1, y1, z1. Vamos supor que nessa situação inicial, esse sistema móvel, ele está numa condição tal que ele se confunde com x, y, z. Por quê? Ele está em cima. Ele está literalmente em cima dele. O que você tem com isso? Se você tomar aqui um ponto A no espaço, você pode tomar um vetor posição de O até A. Vou chamar de vetor R. Quem é esse vetor R? Esse vetor R, você pode escrever como sendo a projeção dele ou no sistema que você tem x, y, z, que seria o quê? Seria uma projeção xA, coordenada que ele tem em A multiplicado por i, mais coordenada que o ponto A tem em y multiplicado pelo vetor unitário j, mais coordenada que ele tem em zA multiplicado por k. Note que aqui você também tem um sistema o quê? Como você tem um sistema móvel, você também tem vetores o quê? Unitários normais que definem a base, essa base móvel. todo mundo está enxergando que a projeção que eu tenho do vetor R no sistema x, y, z é a mesma no sistema x1, y1, z1 nessa condição inicial? É a mesma. Então, isso é igual xA, y1, mais yA, j1, mais um zA, um k, um. É igual. Tá? É igual. Bem, o que eu vou fazer? Vou fazer um giro qualquer agora aí. Não vou colocar quem é esse, esse eixo de giro, quem que é o eixo de, olha, tá? Mas eu vou fazer essa situação. Vou tomar aqui, vou dar um giro qualquer. Em vez de ficar fazendo três giros consecutivos ou dois giros consecutivos como eu vinha fazendo pra quebrar essa rotação geral de um corpo no espaço em duas, três rotações, vou dar uma situação com um giro qualquer no espaço e vou ter uma situação posterior. Essa situação posterior, o sistema, se ele é inercial, ele tá o quê? Fixo, paradão, ele não mexeu nada, não alterou absolutamente nada. Ou seja, eu tenho aqui, continuo tendo x, y, z, continuo tendo aqui o ponto O, tenho uma base i, j, com os vetores i, j, k, aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar esse corpo, vou girar. Bem, acreditem em mim, o desenho não tá legal, mas o corpo que eu girei é o mesmo corpo que tá aqui, tá? Ele não foi deformado no giro. Eu sou muito ruim pra desenhar, tá? Mas eu peguei o corpo e girei. Se eu girei o corpo, como o sistema de referência é grudado no corpo, o que aconteceu com o sistema de referência? Girou também, tá? O sistema de referência também girou. ele girou, ele vai pra uma posição aqui, x1, ele vai pra uma posição aqui, y1, e ele vai pra uma posição aqui, ó, z1. Nesse caso, nesse giro que ele deu, é um giro geral no espaço. Nenhum dos vetores, dos eixos x1, y1, z1, fica sendo paralelo a x, y, z. Concorda comigo? Tá? É um giro geral que eu dei ali. Claro que aqui eu vou ter o quê aqui? Eu vou ter um vetor i1, um vetor j1, e um vetor o quê? k1. Tá? E um vetor k1. No caso, agora, se eu girei, o que aconteceu com o vetor r? O ponto a tá na mesma posição que ele tava inicialmente? Não, ele tá grudado no corpo. O ponto a faz parte do corpo. ele também girou, ele também mudou. Ele vai tá onde? Vai tá, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho esse vetor. Esse vetor aqui, agora vai ser um r''. Não é mais o mesmo r. Por quê? Ele mudou o quê? Ele mudou a sua... a sua direção. Ele mudou a sua direção. Uma coisa que tem que ficar claro. Ele mudou o seu tamanho? Não, não mudou. Ou seja, o módulo desse r tem que ser igual ao módulo do r''. Tá? Tem que ser igual ao módulo do r''. Certo? Algo que é interessante você ver é o seguinte, que esse r'', muito provavelmente alterou quem? a projeção. A projeção. A projeção não vai ser mais XA, YA e ZA. A projeção dele no sistema móvel vai ser um XA' multiplicado por um I1, mais um YA' multiplicado por um J1, mais um ZA' multiplicado por K1. concorda? E como o módulo desse vetor tem que ser igual, e no fundo o vetor, ele mudou a orientação nele, tá? Mas o vetor é o mesmo. A projeção é o mesmo. Isso é igual a você fazer XI mais XA I mais YA J mais ZA K. concorda? Porque se você fizer um módulo desse vetor que é XA ao quadrado mais YA ao quadrado mais ZA ao quadrado raiz, o módulo disso tem que ser igual a quem? Tem que ser um módulo desse cara aqui olhando essa parte aqui, ou seja, XA' ao quadrado mais YA' ao quadrado mais ZA' ao quadrado tudo raiz. Algo que é interessante agora é tomar os ângulos entre esses sistemas de referência. eu não vou colocar aqui ângulos α, θ porque eu vou precisar de bastante. Bem, eu vou usar a seguinte notação, eu vou dizer que aqui tem um ângulo que é I I1. Então, quando você vê parênteses I, I1 é o ângulo entre o vetor unitário I e o I1. Posso, da mesma forma, ter aqui um ângulo entre J e J1, posso ter um ângulo aqui, entre K e K1. E posso também ter um ângulo entre I e K1, entre I, J1 e assim por diante. Então, ao todo, eu tenho nove combinações de ângulos que eu posso tomar. Se eu conhecer essas nove combinações, eu sei te falar como que o sistema girou. Eu sei te dar a configuração final que o sistema girou. Esses camaradas, para ver essas configurações que o sistema girou, é alguém que você já viu quando você fez um curso de geometria analítica e álgebra linear, são os chamados cossenos diretores. Esses cossenos diretores, eu vou chamar eles de alfa I J. O I J aqui é um sub-ins, não tem nada a ver com o I J K aqui, até porque meu I J K aqui, ele tem o que? Ele tem um chapéuzinho em cima, para dizer que é um vetor unitário normal. Isso aqui, claro, para I J indo 1, 2 e 3. I J indo 1, 2 e 3. Quem é o alfa 1, 1? O alfa 1, 1, será o I produto escalar com I 1, ou seja, vai ser o cosseno entre o ângulo entre o que tenho, entre o eixo I, entre o X e o Y, esse ângulo aqui, o cosseno desse ângulo aqui, o cosseno desse ângulo, basicamente, é a projeção que eu tenho desse cara aqui, ou seja, é I produto escalar com I 1. Vou fazer para todos os casos, 1, 2 vai ser I produto escalar com J1, cosseno e J1, certo? Então, aqui, então, todos os cossenos diretores, todos os elementos, tá, para eu ter os cossenos diretores, ou seja, os cossenos diretores entre os ângulos que me dão a orientação para eu ir do sistema, desse sistema X, Y, Z, para o sistema X1, Y, Z1, correspondente a um giro que eu tenho do corpo no espaço. Todos esses cossenos diretores, eles podem ser agrupados em uma matriz, então, eu posso ter uma matriz A, que vai ser uma matriz formada por esses cossenos diretores, essa matriz A é uma matriz o quê? 3 por 3, tá, a primeira linha dela é formada por esses cossenos diretores aqui, a segunda linha por esses aqui e a terceira por esses aqui. Eu tenho ao todo 9 elementos. Se você conhecer os 9 elementos desses cossenos diretores, você é capaz de escrever essa matriz e, consequentemente, você é capaz do quê? De fazer essa rotação, esse giro no corpo, no espaço, certo? Uma coisa bastante curiosa que tem não sei a qual a razão, o turma de óleo é extremamente importante em cinemática de rotações, tá? Principalmente para eu ver, posicionar corpos no espaço. E uma das questões que eu não entendo o porquê é o fato de que a maioria dos livros textos de dinâmica para cursos de engenharia sequer tocam no nome do teorema, tá? E a única coisa mais próxima que você tem é quando o cara fala eixo instantâneo de rotação, mas o cara não mora, os livros não discutem isso, a grande parte dos livros utilizados não discutem isso de forma um pouco mais aprofundada. Não entendo o porquê, qual a razão disso. Essa matriz formada pelos coçados diretores, ela tem várias propriedades, tá? Uma propriedade que essa matriz tem, você pode fazer para tentar, eu não vou provar aqui, mas o determinante dela sempre é 1, tá? O determinante dela sempre vai ser 1. Outra propriedade interessante que essa matriz tem é que a inversa dela sempre é igual a transposta. Ou seja, se você pegar essa matriz A e fizer transposta multiplicada pela matriz A, é igual a você fazer a matriz A transposta multiplicada por A, e isso, como a A transposta é igual à inversa, isso é igual à matriz identidade. Isso é igual à matriz identidade. Outra propriedade muito interessante que essa matriz tem, você pode pegar ali, ó, os vetores I, J, K, multiplicar por essa matriz que envolve os cossenos diretores, tá? multiplicar por I1 J1 e K1. Ou seja, você pode ir de uma base móvel para uma base inercial ou de uma base inercial para uma base móvel multiplicando pela inversa que é igual à transposta, tá? Que é igual à transposta. A gente vinha fazendo isso, só que a gente vinha fazendo isso pra quê? Pra casos de rotações onde o polo de Euler, onde o eixo de Euler, o eixo de rotação era quem? Ou era I, ou era I1, ou era J, sempre era um eixo o quê? Ortogonal. Agora a gente tá generalizando isso pra um giro no espaço, tá? Pra um giro no espaço. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar descrever isso aqui, tá? Vou tentar descrever isso aqui usando essas relações aqui, tá? Ou seja, eu vou tentar reescrever isso aqui usando os cossenos diretores. Como que eu vou fazer isso? Certo? Eu vou fazer isso multiplicando isso aqui, ou melhor, fazendo o produto escalar disso aqui por I, J, K. Se você fizer o produto escalar dessa segunda parte aqui, ó, se eu fizer o produto escalar I, produto escalar essa parte do R aqui, ó, e produto escalar com I é 1, tá? Então eu tenho xA igual a e produto escalar com J, 0, e produto escalar com K é 0 também. Então tem xA, xA é igual a o quê? Tudo isso aqui, produto escalar com I, tá? Eu fiz ela multiplicando, produto escalar com I. Então vai dar quem? Vai dar xA' vai dar I produto escalar com I1 mais yA' vai dar I produto escalar com J1 mais quem? xA' e produto escalar com K1. O que que apareceu aqui? Os cossenos diretores, porque quem que é I produto escalar com I1 é esse cosseno diretor? Quem? Então esse cara aqui, ó, é o α11. Quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o α12. Quem que é esse cara aqui? α11. Olha, quando eu faço esta equação produto escalar por I, depois esta equação produto escalar por J, esta equação produto escalar com K, eu obtenho estas três equações aqui, que são os componentes xA, yA, zA, certo? De quem? Do vetor R descrito na base inercial em função das componentes dele na base móvel. Tá? Ou, traduzindo, usando esta expressão, o que eu tenho aqui na verdade é o seguinte, eu tenho que as componentes xA, xA, yA, zA, deste cara aqui, representado em x, y, z, são iguais à matriz de transformação, essa matriz A, que é a matriz que contém os cossenos diretores, multiplicado por quem? xA', yA', zA'. Aqui é importante a gente ver que esta matriz A, no caso, no contexto que eu estou fazendo aqui, é uma matriz de rotação. Isso aqui é uma matriz de rotação. Essas matrizes desse tipo de transformação, desse tipo de operação de transformação linear que eu faço, eu tenho duas formas de encará-las. Eu posso encará-las com uma vertente ativa, ou eu posso encará-las com uma vertente passiva. Por que que é isso? Porque eu posso imaginar eu posso imaginar o vetor, o corpo, sem girar. Quem gira é o sistema de referência. Ou eu posso imaginar o contrário, o sistema de referência é fixo, quem gira é o corpo e o vetor. Entenderam? Tanto uma contra outra, a forma final que o corpo que vai ter é a mesma. Tanto é que a própria matriz é a mesma. matriz é a mesma. Mas o contexto de nomenclatura é diferente. Matriz de rotação, matriz de transformação. Bem, prosseguindo aqui, uma coisa interessante que você perguntou. Mas não é a mesma? Porque o vetor é o mesmo? Que condição que está aqui? Você está falando que o xa' não é o mesmo que o xa? As projeções dele aqui não seriam as mesmas? Se esse módulo do vetor é o mesmo? E o vetor aqui, ele está mudando só a orientação dele. Mas como o sistema de referência girou junto, quem tem que ser matriz A, então? Se você olhar este vetor aqui, que é o vetor R, e esse vetor aqui, que é o vetor R', nesse giro que você está fazendo, você está em uma condição especial. A condição que você está é a seguinte, que R' multiplicado por essa matriz de rotação R tem que ser igual a quem? É o R'. Quem que é a matriz A? Identidade. Isso aqui só é verdade se o A for a identidade. Meu, isso traz mais uma propriedade muito importante para as matrizes de transformação, para as matrizes de rotação. Essas matrizes aqui, essa matriz aqui, formada pelos constitucionistas diretores, além do determinante dela ser 1, além da inversa dela ser igual a A transposta, além da A transposta multiplicada por A é igual a A transposta multiplicada por A ser igual a identidade, e além de eu conseguir fazer giros, girar um sistema de referência usando essa matriz, também dá para afirmar com isso aqui, e isso é um resultado direto do teorema. Desculpa, essa matriz tem um alto valor 1. Quantos alto valores tem essa matriz A? Ela é uma matriz 3 por 3, ela tem? 3 alto valores. Qualquer matriz de transformação, eu olhei para ela, eu sei o seguinte, um dos alto valores dela é 1. Exercício para casa. Um exercício bem interessante para você fazer. Pegue uma matriz de transformação para um caso, onde você faz um giro em torno de um eixo paralelo, uma matriz dessas basiconas que a gente faz, com um giro em torno do eixo Z paralelo a Z1. cosseno teta menos seno teta zero, zero, um, zero, zero, seno teta, cosseno teta. Calcula o alto valor dessa matriz. Eu te garanto que pelo menos um deles, vão ser três alto valores, um deles vai ser 1. Um deles vai ser 1. Sempre. Sempre um dos alto valores dele é 1. Por quê? Porque esta equação, do jeito que ela está aqui, isso aqui já é, isso aqui bateu o olho, isso aqui é um problema de alto valor, de alto vetor. Então, lembrando, o que é um problema de alto valor e alto vetor? Bem, se você tiver uma matriz qualquer aqui, vamos supor uma matriz B, se você multiplicar essa matriz B por um vetor U, isto é igual a um λ multiplicado por um vetor U, por um vetor λ multiplicado por um vetor U. Se você olhar esse problema, dá para você escrever da seguinte forma, matriz B menos λ multiplicado por uma matriz identidade, tudo multiplicado pelo vetor U igual a zero. lembra desse problema no curso de álgebra linear? O U, o que é o U? O U é um alto vetor. O λ é um alto valor. Como é que você resolve esse problema? Você tem que U igual a zero resolve esse sistema de equações, só que U igual a zero é uma solução trivial que não me interessa. Então, quem tem que ser zero? O determinante disso aqui, o determinante da matriz B menos λ multiplicado pela matriz identidade, tem que ser quanto? Tem que ser zero. Se você fizer esse determinante, λ para você, λ aqui é um implócto. Se você fizer esse determinante, vai dar uma equação característica. ou seja, vai dar uma equação polinomial. Depende da ordem da matriz. Se a matriz B for 3 por 3, é um polinômio de ordem 3. Mas depende do tamanho da matriz B. Se você calcular o determinante dessa matriz e ter essa equação característica, se você resolver essa equação característica, você conhece os alto valores associados a essa matriz. se você quiser saber os alto vetores, o que você faz? Substitui nessa expressão e aqui você vai ter que substituir o quê? São quantos altos vetores? Supõe que você tenha N alto valores. Por quê? A matriz que você pega aqui B é uma matriz N por N. Então você tem N alto valores e associado a cada um desses alto valores, você tem associado um alto vetor. Então você também tem N alto vetores. De tal forma que você pode montar a matriz U, que é quem essa matriz U? Essa matriz U vai ser o primeiro alto vetor, o segundo alto vetor, até o enésimo alto vetor associado com quem? Cada um deles associado com um alto valor. Este problema parece demais, engenharia, em várias aplicações. Esse problema aparece em mecânica dos sólidos para você calcular tensões principais. Esse problema aparece em dinâmica para você calcular direções principais de inércia. Esse problema aparece em problemas de condução de calor, transferência de calor em massa. Esse problema aparece em estabilidade de sistema dinâmico. Esse problema aparece em controle. É difícil você dizer onde um problema de alto valor e alto vetor não aparece em um contexto de aplicação de engenharia. Então é um problema bem interessante e você tem que estudar bem ele. Não só saber formas numéricas de se calcular, mas principalmente algébricas de se trabalhar com o problema de alto valor e alto vetor. Bem, tendo feito essa pequena revisão, lembrando isso, conhecimento que você já tem, o que você pode me falar disso aqui? Isso aqui é um problema de alto valor e alto vetor. Porque olha só, cara, eu posso escrever da seguinte forma, eu posso escrever que a matriz A menos um lambda associado, multiplicado por uma matriz de identidade, multiplicado por quem? Ou melhor, do jeito que está ali, é a identidade multiplicado pelo vetor R igual a zero. concorda? O R, desculpa, R' aqui, R' igual a zero. R' é zero? Não, R' não é zero. R' não é zero. Então, para isso aqui ser zero, você tem que determinante de A menos identidade, tem que ser quanto? Tem que ser zero. Claro que isso aqui é um problema de alto valor. Quanto que é o lambda aqui? Tem um lambda aqui. Quanto que é o lambda aqui? Um. Então, o lambda igual a um é um alto valor da matriz de rotação. Então, pegou a matriz de rotação, sempre, um dos alto valores dela, ela tem três. Um deles é um. Unidade. Se um deles não fosse um, por que que isso é importante? Porque se um desses alto valores não fosse um, significa que você nunca ia conseguir girar um corpo no espaço. Nunca você ia conseguir girar um corpo no espaço. Ok? Bem, isso aqui é verdade porque A é igual a identidade. Por que você não lembrava, não sabe disso? Olha como você consegue visualizar isso aqui. Como o lambda aqui é um, você sabe que eu posso fazer A menos identidade, não é A transposto multiplicado por A? Ou melhor, A multiplicado por A transposto? Não tem essa propriedade que eu mostrei agora há pouco? Tem. Posso colocar uma das matrizes A em evidência? Determinante de A é igual a identidade menos A transposto. Quanto que é o determinante de A? O determinante de A é 1. Então aqui eu tenho que menos A transposto menos identidade, isso tem que ser zero. Meu, isso aí, para isso aqui ser zero, meu, A é igual a identidade. Para essa situação, para essa situação aqui. Por quê? Porque quando você gira, essa condição se mantém, o vetor é o mesmo. O vetor é o mesmo. Bem, a grande consequência, as grandes consequências, o teorema de Euler tem vários corolários. Uma das grandes consequências que o teorema de Euler tem é a seguinte, voltando ao primeiro desenho que eu fiz na lousa hoje, eu peguei e desenhei para você x, y, z, falei que é um sistema inercial centrado no ponto A, no ponto O, e disse o seguinte, se eu quiser fazer um giro desse, no espaço, ou de um corpo, ou de um vetor, ou mesmo de um plano, a partir dessa configuração inicial x, y, z, isso é feito como? Tomando um eixo qualquer aqui, um eixo que é um eixo de Euler, um polo de Euler, ou eixo instantâneo de rotação e provoca o que? Um teta ponto. Como é que você pode parametrizar isso aqui? Como é que você pode escrever essa rotação? Tem várias formas. Por exemplo, se eu chego para você e falo, esse vetor ele tem módulo, ele tem módulo, comprimento aqui, R. Esse vetor tem um ângulo aqui, psi, e um ângulo aqui, fi. Se eu chego para você e falo assim, olha, o eixo de Euler tem R, tem psi, e tem fi. E fala a taxa que ele girou aqui. Fala a taxa que ele girou aqui. Você consegue me falar onde o corpo vai estar? Onde vai estar a nova projeção? consegue. Aqui também tem uma questão interessante, por quê? Eu estou dizendo que eu tenho que ter essa matriz tem quantos elementos? Nove elementos, que ela tem nove cossenos diretores. Aí você fala, pô, você está me enganando, então. A matriz A tem nove elementos. Você está me dizendo que se eu tiver três elementos você consegue dizer a rotação? Então, aqui tem coisa redundante. Sim, aqui tem coisa redundante. na verdade, para você descrever qualquer rotação, basicamente, três parâmetros dão conta. Três parâmetros daria conta, certo? Ou seja, se você definir três parâmetros, você consegue descrever uma rotação. Então, com três parâmetros, você conseguiria definir quem? E aí são esses nove elementos que são os cossenos diretores. porém, essa forma que eu desenhei aqui, para rogirar, é uma forma podre. Isso aqui é uma forma podre do que eu digo que não é a mais útil. Não é muito útil usar isso daí, certo? Usar a cossena dos diretores com os nove elementos, encarando os nove elementos, também não é uma forma tão interessante. Tem várias formas de fazer isso. As mais populares, as mais populares são três. Eu diria que são três. A mais mais popular de todas é a mais visual. Aquela que você enxerga. A maioria das pessoas enxerga fácil. O cara olha, enxerga. No fundo, é o que a gente vem fazendo aqui, que é o seguinte. Para eu fazer um giro qualquer no espaço, eu decomponho em três rotações consecutivas. Os eixos, os polos de Euler dessas rotações consecutivas são quem? Primeiro, eu faço o giro, primeiro giro em torno de Z. Então, eu estou girando em torno de qual eixo? De K. O eixo de Euler, esse cara aqui, está igual aqui. Ele está girando em torno desse aqui. Se o segundo eu fizer em torno do X1 e o terceiro eu fizer em torno do Z2, por exemplo, eu girei ele no espaço. É a única opção? Não, eu tenho outras opções. Eu posso girar de várias formas diferentes um corpo, mesmo em três rotações consecutivas, e chegar na mesma posição final. E, pior, quase nunca comuta. Se você mudar a ordem, não é indicação que você vai chegar na mesma posição final. Essa forma, que é a mais popular de todas, envolve conhecer três ângulos. Esses ângulos são chamados de ângulos de Euler. ângulos de Euler que será o próximo tópico que eu vou falar na sequência. Os ângulos de Euler são uma forma extremamente popular para parametrizar essas rotações gerais no espaço. É a única forma? Não, não é. Ângulos de Euler tem uma questão muito, que é muito complicada neles, que é o seguinte, eles trabalham com, tem muito problema de singularidade. ou seja, dependendo de onde você passar esses ângulos, em torno de 90, como essas matrizes de rotação aqui, elas têm muito seno, cosseno, tá? Dependendo dos ângulos que você passa, você passa por ângulos muito pequenos ou ângulos muito grandes, tem alguns pontos de singularidade. Zero, 90 graus, 180, isso zero. Se eu faço a inversa disso aí, eu tenho um problema, não consigo inverter coisas que estão zero, tá? Então, isso trava muita coisa, tá? Outra forma de fazer isso aqui, de parametrizar essas rotações, são usando parâmetros de Rodrigues. Parâmetros de Rodrigues são quatro, quatro parâmetros, tá? É uma ideia diferente, porque eu faço os giros não usando três anos, e sim usando quatro parâmetros. Às vezes, algumas pessoas chamam isso de parâmetros de Euler também, tá? Parâmetros de Rodrigues eu não vejo, a gente não vê nesse curso, pelo menos não em detalhes. Uma coisa que a gente vê nesse curso, até com um pouco de, aprofundando até um pouco, é a ideia de quaternos. Quaternos é outra forma de você parametrizar essas rotações no espaço. Quaternos tem uma ligação muito forte com ângulos de Euler, tá? Só que quaternos tem uma grande vantagem. Eu posso fazer essas rotações em torno de um operador quaterno de rotação. Esse operador quaterno de rotação é um cara no R4. Aqui que é um pouco complicado, principalmente quando você está começando, é você entender o seguinte, você gira caras no R3, os vetores estão no R3, usando um operador no R4. Usando um operador no R4. Certo? Que seria esse quaterno. Seria esse quaterno. Aqui, em ângulos de Euler, você está girando um cara no R3 usando um operador no R3. Aqui não, você gira um cara no R3 usando um cara no R4. Então, essas são as três opções que você pode fazer para parametrizar essas rotações. Essas rotações. A gente vai ver detalhes, um pouco de detalhe, ângulos de Euler. Vou aplicar, quando a gente for estudar cinema, dinâmica de corpo rígido, essencialmente usando representação com ângulos de Euler. E vamos falar um pouco também, dar uma noção, uma introdução a quaternos. Principalmente a álgebra de quaternos. Como trabalhar e como operar com quaternos. Que é algo mais novo para a maioria dos alunos.